Olá, meus caros amigos da TV Impacto. Hoje eu quero deixar um recado para você, para você que gosta de cultura. Nós temos um recado aí do Ciro Brito, ele que faz parte do ITA, a Instituição Território das Artes. Ele vai deixar um recado para você sobre um seminário que vai ocorrer hoje, neste sábado, tá bom? Ainda dá tempo de você se inscrever, se você quiser participar. Então ele vai estar passando esse recado para esse seminário que será hoje, neste sábado, e também no próximo sábado, dia 27. O recado é bem importante para você que gosta de cultura. O Ciro Brito, ele faz parte do ITA, gente. Ele foi criado aí por fazedores e fazedoras que gostam aí da arte no nosso oeste do Pará. Então acompanhe que ele vai deixar um recado bem importante para você que gosta de cultura. Então acompanhe. Tudo bem? Meu nome é Ciro Brito e eu sou do Instituto Território das Artes, o recém-criado ITA. E hoje estou aqui para te fazer um convite. Eu queria te convidar para participar do nosso seminário Olha Já! É um seminário voltado para a produção audiovisual na Amazônia e no Brasil, que vai acontecer nos próximos sábados. Esse sábado, dia 20 de junho, e o próximo sábado, dia 27 de junho. O ITA é um instituto que é recém-criado a partir de uma junção de fazedores e fazedoras de cultura, especialmente aqui da região oeste do Pará, Santarém, Juruti, Alter do Chão, Alenquer, Óbidos, que fazem cultura, especialmente audiovisual, e que pretendem promover esse debate e colaborar na qualificação técnica das pessoas daqui. E esse seminário vai justamente no encontro desse objetivo do ITA. Podem participar do seminário quaisquer pessoas. Você não precisa ser do ramo para participar do seminário. Basta que você goste, basta que você queira aprender. É um seminário que vai ser gratuito e todo online, justamente respeitando as recomendações de isolamento social propostas pela Organização Mundial de Saúde. Então você tem a chance de se capacitar, de entrar na discussão, de poder trocar com nomes, com convidados da região amazônica e do Brasil, e alguns deles, inclusive com renome internacional, de graça, sem sair de casa. Para isso, basta você acessar o nosso site, território-das-artes.org.br Olha já, tudo junto, sem acento. No site você consegue lá acompanhar a proposta do ITA, a proposta do seminário, a programação dos dois dias, 20 e 27. Você verá que são programações que vão ter oficinas, que vai ser aquela atividade dinâmica, onde o facilitador vai construir uma coisa junto contigo. Mas além das oficinas, nós vamos ter palestras para debater temas que estão tanto no âmbito da representação cultural, que estão sendo discutidos nos jornais, temas que estão sendo discutidos nas universidades. E nós vamos ter mesas também, com pessoas envoltas no setor cultural, que debatem política pública e que vão apontar caminhos, vão fazer balanço em relação a esse momento de pandemia, inclusive. Então vai ser um seminário muito diverso, muito, muito rico. E nesse sábado, a gente já vai contar com a presença de Ricardo Stuckert. O Ricardo Stuckert é fotógrafo e ele foi o diretor de fotografia do filme Democracia em Vertigem, o filme brasileiro que foi indicado ao último Oscar. Então, Ricardo Stuckert tem esse renome internacional, é um dos fotógrafos mais importantes que nós temos no Brasil e vai falar sobre a sua exposição Índios no Brasil. E, claro, a depender também de como a plateia reagir, falar também um pouco sobre Democracia em Vertigem. Além do Ricardo Stuckert, teremos oficinas, com o Priscila Tapajuara, do Mídia Índia, Tatiana Almeida, né, sob produção de videoclipes, e outras oficinas e palestras muito, muito, muito importantes. Então eu queria convidar aqui todos que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, para que se sentissem motivados, sendo do ramo do audiovisual ou não, sendo um amante da cultura, um amante do audiovisual, que você acesse o nosso site e se inscreva. E, claro, siga o Ita nas redes sociais. Nosso Instagram é ita.instituto, né, arroba ita.instituto. E no Facebook você nos acha jogando o arroba territóriodasartes.it. Tá certo? A gente se vê, então, no Olha Já. Até lá. Então é isso. Esse é o recado aí do Ciro Brito, né? Então dá tempo de você se inscrever. Então entre no site, já se inscreva. territóriodasartes.org barra Olha Já. Então ainda dá tempo. Se inscreva, participe, você que gosta, tá bom? Então é isso. Nós vamos deixar esse recado aí para você que gosta. Ainda dá tempo. Hoje acontece o seminário. Gente, o mais importante é 100% gratuito, né? Audiovisual, respeitando aí todas essas normas aí sobre a pandemia. Então é bem legal. Tenho certeza que você vai gostar, né? Participações especiais até internacionais. Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Vamos curtir, compartilhar. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho